Vamos lá, porque tem uma questão muito importante sobre a atuação do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. No início do governo, ele tem sido o principal interlocutor com o Congresso e também se tornou o que se pode chamar de o queridinho, não só do Congresso, como também do mercado financeiro. Ele tem apresentado propostas, seja pelo arcabouço fiscal ou defesas que fez da reforma tributária, que chamaram a atenção. Ele tem sido quase que o principal interlocutor do governo, até pela escassez de pessoas que tenham capacidade de articular dentro do atual governo do presidente Lula, desse terceiro mandato dele, e por isso Haddad foi naturalmente alçando essa condição. Fato é que com o tempo passando e com algumas derrotas que o governo tem sofrido, inclusive alguma perda de apoio do próprio Fernando Haddad dentro do governo, o que faz agora o mercado desconfiar, ou seja, os agentes econômicos e também o Congresso, é que talvez Fernando Haddad não tenha mais essa condição de ser o grande interlocutor. Ele não tem, digamos, poder dentro do governo. É uma análise que boa parte dos agentes econômicos têm feito já há algum tempo, o que coloca Haddad, que em tese seria o grande candidato ao término desse mandato do presidente Lula, seria o candidato preferido dele a concorrer lá em 2026, já, digamos, perdendo força essa ideia. Mas o problema está porque o mercado já vê, com Haddad prometendo uma arrecadação de quase 200 bilhões a mais para ter um déficit zero no ano que vem nas contas públicas, isso já começa a ficar muito longe de ser factível. É, na verdade, quase que uma narrativa, mas não necessariamente uma ideia clara, com capacidade de realmente acontecer. Os principais desafios de Haddad são exatamente os números, e o mercado olha para os números, assim como os deputados olham para declarações. Recentemente, o ministro Haddad enfrentou, na verdade, afrontou o presidente da Câmara, Arthur Lira, que este, sim, tem sido, na verdade, de uma outra forma, mas o principal aliado do governo é ele quem tem feito, ele, Arthur Lira, é quem tem feito, por exemplo, pautas importantes para o governo avançar na Câmara, onde o governo não tem maioria constituída. E foi exatamente contra Arthur Lira, em que Haddad, numa declaração recente, numa entrevista, disse que a Câmara estava com muito poder. Isso, obviamente, gerou um problema político, sem contar nessa desconfiança do mercado de que os números que o ministro da Fazenda, digamos, expõe, já não são mais factíveis. E o governo, obviamente, tem que se ater exatamente ao que o mercado e o Congresso olha, para os números, os reais. E os reais são esses. A gente vai reproduzir aqui algumas telas de algumas informações que são importantes, porque elas dão, digamos, esteio ou não para o que se diz agora. Vamos lá. No primeiro semestre, o governo registrou um déficit de 41 bilhões. A gente não pode esquecer esse número, porque se você já sai do primeiro semestre com um déficit desse tamanho, recuperar isso tudo nas contas públicas, eu estou falando agora, de 2023, é muito difícil. Por quê? Isso mostra duas coisas que são ruins. A economia não está crescendo a ponto de gerar uma arrecadação saudável para o país. E quando eu digo que o aumento da economia, ou seja, o crescimento da economia gera arrecadação saudável, é porque todo mundo ganha. Todo mundo melhora os negócios, todo mundo tem renda melhor, e o governo arrecada mais porque a economia está crescendo. Não, a gente não está vendo se essa economia cresceu. O que cresceu foi o agronegócio no primeiro trimestre, exatamente o setor que o governo Lula reclama, inclusive chamou de fascista. Pensa bem, é claro que o presidente Lula parece que não entende nem o significado de fascismo, mas vamos lá. As receitas caíram 6,2%, as despesas cresceram 5,1%. Esse é o fato número um. A outra coisa é que você vai ter que compensar com uma arrecadação gigantesca no segundo semestre para ter este ano um pouco melhor, e quem sabe ter, sim, aí a possibilidade do déficit zero no ano que vem. Só que para isso o governo precisaria ter uma grande arrecadação. Esta grande arrecadação depende de dois fatores, ou aumento de impostos, revisão, por exemplo, de questões tributárias, a questão do CARF que a gente tem feito menção aqui, que é nas brigas judiciais sobre, por exemplo, questões tributárias, o governo vai dar o voto de Minerva a favor dele, ou seja, ele ganhando a causa, o que gera um desconforto no país, porque o setor produtivo começa a ver que ele está, digamos, em minoria óbvia e direta, neste caso especificamente, ou vai ter que fazer a economia crescer. Mas para fazer a economia crescer, precisa de boas ideias, ideias essas que o governo não tem apresentado até o momento. E aí, uma prova é essa daqui. Vamos lá para a segunda tela, Nisso, por gentileza. O investimento direto caiu nesse primeiro semestre do governo Lula, ou seja, o investimento estrangeiro no país, o investimento que fica aqui no país, ou seja, em novas unidades multinacionais, ou o investimento de estrangeiros no país para fazer, obviamente, a economia crescer. Não estou falando de dinheiro volátil que vem aplicar na Bolsa, não. Estou falando de dinheiro, investimento direto no país. Para você ter uma ideia, no primeiro semestre lá do ano passado, com o governo Bolsonaro, foi de 43 bilhões e 100 milhões de dólares. Agora, no governo Lula, houve uma redução de 27%, quase 26,7%, que caiu para 31 bilhões. Ainda assim, é muito investimento que vem do ano passado, não necessariamente deste governo, mas registrado agora no primeiro semestre do governo Lula. Uma queda de quase 27% é muito ruim. Ou seja, isso é um ambiente de insegurança jurídica, perdão, uma série de problemas e falta de plano, de ideia de que o país vai crescer. O próprio PAC, por exemplo, que o governo lançou recentemente, tem um histórico ruim de obras inacabadas, ou seja, de que você falta projeto para as ideias. E a pergunta é, vende onde o dinheiro? Se eu tenho um déficit nas contas públicas, quer dizer que o dinheiro não está no governo. O governo tem muito poder, ou tem muito pouco poder de investimento. Vai precisar de quem? Do investidor estrangeiro, que precisa de duas coisas. Confiança, parece que não tem. Segurança jurídica, também não tem. Bom, daí a gente tem uma ideia de que, de novo, o PAC pode ser muito menos do que o governo alardeia. E, por fim, vamos dar uma olhadinha? O governo tem enfrentado uma resistência na Câmara, mesmo com, digamos, o apoio de Arthur Lira. Ontem, por exemplo, nessa questão da rejeção de um trecho elaborado no Senado, que abriria um espaço na votação do arcabouço fiscal, que foi, sim, aprovado. Mas aqui poderia abrir um espaço de 32 a 40 bilhões para o governo. Olha o tamanho da derrota do governo. 423 deputados votaram que sim, sim, pela rejeição. Ou seja, contrário à ideia do governo, que foi aprovada lá no Senado. Isso demonstra um problema de apoio parlamentar. Tudo isso junto já começa, digamos, a obscurecer um pouco, a tirar o brilho dessa ideia que era sobre o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que, ainda assim, é o grande interlocutor hoje do governo, que é quem conversa um pouco melhor, porque, na seca, em terra de cego, quem tem o olho é rei quase, mas o governo tem muitos poucos interlocutores capazes de falar com todos os setores da sociedade, e é Haddad quem tem feito isso. Mas que, diante das ideias quase irreais do governo dizendo que vai prometer um déficit zero no ano que vem, mas com os números que se tem neste momento, tanto agentes econômicos quanto o próprio Congresso já começam a perceber que o governo tem muito menos força do que a lardeia. Daí já começa a ter uma desconfiança acerca do próprio ministro da Fazenda.